Bom dia, turma, entrei, cura tarde. Agora, nossa faça, o ponto de agenamento 1, o documento da Ano-430 do Parlamento, informando com uma nota de revista do documento da Ano-430, aqui no Parlamento. E entre os documentos, aqui, sentado, vou interessear aqui as seguintes personagens. Senhor Melvin Victorino, que foi nesse sentido. Senhor Cassandra Naui, Senhor Charmin Leonora, Senhor Kirby Saxonino, que é o bispo, Senhor Yalva, Lloyd Eduardo Piazza, Senhor Henry Emilia, Presidente Andrew Warrow. É a regra de Estado que forçou o cinturário que é o 47 do Parlamento, vai encargar com a licitação presenciada dos membros do Lula. Por favor, me dê o nome do Comissão. Senhor Presidente, a licitação presenciada, o acessível membro do Alcalá da Lei, Senhor Presidente, o que é o formato. Senhor Presidente, artículo 70 e 6.1. Artículo 70 e 6.1. É um tomo, estercando. É um tomo, estercando, Senhor Presidente. Artículo 70. Vá, má, má. Vá, má. Rol, cál. Rol, cál. Rol, cál. Senhor Presidente, Rol, cál. Rol, cál. Rol, cál, Senhor Presidente, Rol, cál. Vota ilegal, Rol, cál. É um frio. Rol, cál. Rol, cál. Rol, cál. Rol, cál. A maioria está, quando a maioria está, quando a maioria está.. O que a maioria está? O que a maioria está? Salve! 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 Salve!